Quantas histórias se passaram dentro dessa gruta? Consegue imaginar? E as lendas? Eu fiquei sabendo que aqui, conta na história, que na época dos meus avós tinha carnaval aqui dentro. Sensacional, né? E aqui cabia numa média de 5 mil pessoas. Seu Leônidas, que é o guardião aqui do complexo, da Gruta dos Palhares, vai nos contar algumas lendas.